É tão bom estar com você. Eu tenho no meu coração um privilégio enorme de compartilhar com você um pouco dos desejos do meu coração. Em ver a Igreja de Jesus saudável, caminhando em unidade, em comunhão, no verdadeiro estilo que Jesus deixou para nós, que deveríamos viver, que é em amor. Mas eu estava pensando e quero dizer uma coisa a você. Quando o apóstolo João fala sobre vivermos em amor, ele diz, o que é nascido de Deus é o que ama. 1 João 4, 7 e 8. Ele diz, a única condição de expressar a vida de amor é através da nova natureza de Cristo em nós. E a nova natureza de Cristo em nós é o resultado de uma experiência real de conversão, de transformação. Não é se você é membro desta ou daquela organização religiosa, deste grupo religioso, qualquer coisa assim. Não. É se você é membro do corpo de Cristo. Se você ganhou a natureza de Cristo. Se você agora tem o coração de Cristo. Se você tem o espírito de Cristo. Então o apóstolo João diz, o que é nascido de Deus é o único que ama. É o único que pode, sabe, tem condições de amar. Portanto, quando eu falo com você desse desafio dos mandamentos recíprocos, são 25 mandamentos recíprocos para colocarmos em prática. Mandamentos quer dizer, não é opção, não é sugestão para uma vida cristã maravilhosa. Não é isso não. É a ordenança de Jesus e dos apóstolos no que diz respeito à vida da igreja, como é que ela deve ser vivida. Quando Paulo via as igrejas divididas, cheias de maledicência, confusão, adultério, mentira, hipocrisia, como nos dias de hoje. Não tem muita diferença não. Paulo dizia, porventura, vocês conhecem a quem é Cristo? Se conhecem a Cristo, como vocês vivem como carnais que não o conheceram e que não expressam a vida dele? Portanto, deixo dois mandamentos com você neste momento. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, verso 11, ele diz assim, irmãos, não falem mal uns dos outros, porque quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a própria lei. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas você está colocando-se como juiz. Então, quero dizer a você, falar mal um do outro, além de ser uma maledicência demoníaca, diabólica, é condenável aos olhos do nosso Pai Celestial, que trata como abominação o que fala mal do seu irmão, o que lança divisão entre os seus irmãos, o que busca manifestar a sua ira para desafogar suas mágoas contra o seu próprio irmão. E o segundo mandamento é o apóstolo São Paulo escrevendo aos cristãos da Galáxia, aos Gálatas, capítulo 5, verso 15, ele diz, mas se vocês se morderem e devorarem uns aos outros, cuidado para vocês não se destruírem mutuamente. Então, ele falava sobre cristãos que, como animal irracional, mordem um ao outro. Os animais irracionais, os cães, por exemplo, é que costumam morder as pessoas. Então, deixa eu dizer-lhe uma coisa, é um mandamento, vocês, cuidado, para não se destruírem mutuamente, quando vocês se mordem, quando vocês se dividem, quando vocês estão promovendo destruição de relacionamentos. E que tristeza a gente ver hoje, nesta igreja chamada de Jesus, esta série de conflitos em que um deseja ver o outro pior, acabado, liquidado, arrasado, e para que ele possa se, naturalmente, se impor e mostrar que ele é o Todo-Poderoso e que ele tenha toda a capacidade de, naturalmente, ser bem melhor do que os outros. Cuidado! Esses dois mandamentos que deixo com você, neste momento, declara que é possível viver, sim, a vida cristã, quando você é nascido de Deus, é uma nova criatura, ganhou esta graça de Deus e tornou-se membro, não de um clube, mas do corpo de Cristo, que é um corpo de amor. Amo muito você! Precioso para mim! Até já! Tchau!